Eu vi você na rua Um ninho no cabelo Um galo na cabeça Aonde vai você? Aonde vai você? Seu pai te deu um pé Sua mãe não deu a mão Os dois são mais o cão Aonde vai você? Aonde vai você? Eu vi você na rua Guardando um pensamento Um espinho no sapato Aonde vai você? 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 Aonde vai você?